Música Dá licença um pouquinho? É uma perguntinha, você que está assistindo ao Shop Tour Preste atenção, este conjunto aqui é o Milton Nascimento É o conjunto Orlando Silva Ou é o conjunto Prémé? Se você respondeu C, acertou É o Prémé E nós estaremos no Espaço Pículo, na Vila Madalena Lançando o nosso novo CD, Prémé Vivo O Espaço Pículo fica na rua Girassol 323 Sexta, sábado e domingo Às 10 horas Vamos fazer aquela música bacana que tem a cara de São Paulo Aliás, assim como o programa Shop Tour, vamos fazer? Vamos Você lembra a letra? Fica tranquilo É sempre lindo andar na cidade de São Paulo Ele se emociona O clima engana, a vida é grana em São Paulo Você precisa vencer isso aí A japonesa, a loura, a nordestina, a mora Bonita de São Paulo Gatinhas, punks, um jeito yankee de São Paulo A grande cidade me realizar Morando num BNH Na periferia A fábrica escurece o dia Mas essa música é nossa mesmo É nossa? Então, esperamos vocês lá Pículo, Espaço Pículo 323 Sexta, sábado e domingo Às 10 horas Não vá se incomodar Não vá se incomodar